Boca do Vale, saudade e solidão Boca do Vale, quero de volta também Foi grande a paixão que você viu Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou Não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Boca do Vale, saudade e solidão Foi grande a paixão que você viu Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão Tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Obrigado por assistir o vídeo do Brás Que é essa uma câmera